O BAU É o baú? É. Você vai escutar o toalho do baú? Então, por que esteja aqui? O orvilino, quando estava em casa, quando viajava, passava muito tempo sem voltar em casa, e quando ele saia, ele tinha um baú pintado de pintas vermelhas e azul. Ele, quando ficava aborrecido em casa, ele juntava-se a roupa e punha o baú, e enfiava num purretinho e punha pelas costas e falava, vamos embora. E um dia, um dia de madrugada, quando o dia amaneceu, era para o Américo buscar o bar no munho. Aí o Américo não quis ir, o papai pegou no chicote, no raptatude, batendo os cavalos e deu uma coça nele. O orvilino foi e falou assim, para de bater no Américo, papai, para de bater no Américo, senão eu vou-me embora. E juntou-se a roupa, pôs no baú, abriu o baú e pôs a roupa, e foi, enfiou no purrete, falou que ia embora. Vou para as partes. É, vou embora para o mundo. Então, era só qualquer coisa que aborrecia ele, o orvilino, ele enfiava o baú pintado de vermelho e azul, botava a roupa e enfiava no purrete, enfiava e punha nas costas. E esse tempo não usava mala, é só o baú. É só o baú. O senhor é irmão do seu domingo? Sou. Então, continua. Eu tinha um cavalo bom e um pocho. O pocho, quando ele vestia, tapava o cavalo, tapava o arreio, e não podia bater água, não olhava. Tapava para dar ir o cavalo. Eu cantei um versinho esse dia, que ela estava ali, não deu aí. Na minha terra de flor, todos os prazeres que eu lá tinha, eu lá deixei. Deixei pai e mãe por ti, querida. Tu também pode pesar tua vida, que assim também posso te deixar. E você pode se enlouquecer e acabar com a sua vida. Deve não? É, para mim não deve. Então, quanta outra? Deve me deixar. Então, quanta outra história, pai? Ah, nossa, esqueci do resto. Qual é outra história, Valdir? Outra história. Ah, vou contar uma historinha. O tempo que eu era criancinha, tinha mala inclinação. Arriscava a minha vida para montar em qualquer pagão. Eu entrava lá para dentro, saia com o meu lombinho na mão, com tanta dor no coração, caçando minhas esporas. A filha do meu patrão saia lá de dentro, dando uma risada, uma falava para a outra, eu quero ver o jeito do peão. Arapôs. Eu jogava o zagueiro macho por cima da serração, cortava a serração. Quando no macho eu montei, ele marcou o santano para o lado do ladeirão. Arapôs, meu Deus, minha morte é dentro dos meus olhos. Mas não saí, fui sair no baixadão, encontrei com o meu benzinho. Não pude nem pegar na mão. O senhor é feio, você é? Então parabéns, o senhor é poeta, você é sobrinho de poeta. Quando o meu avô saiu para o mundo, não. Já gravou? Já gravou? Já. Não, peraí. Quando ele foi machucado por trânsito de ferro, o trânsito de ferro machucou a bomba na mão, os pistos. É. Quando nós estávamos, tinha um fazendeiro chamado por Antônio Fernandes. E desceu uma pedra dentro do açude, que a água ia para o munho. E encravou o açude. Na água não pôde ir. Então passava o maquinista, muito amigo do Erbilino. O Erbilino falou, você quer Antônio? Eu mando o maquinista trazer as bombas de Belamite da campanha e os estupim, que eu rebento a pedra e vai entrar a Semana Santa. E eu, com isso, eu também vou jogar no rio para matar os peixes. Quando chegou, logo ele mandou buscar a bomba. Quando chegou a bomba, antes de rebentar a pedra, ele chamou os companheiros e foi para a beira do rio para soltar as bombas para rebentar, para matar os peixes. Então, quando ele estava na beira do rio, abaixo de um barranco mais baixo, e com os outros cercando os peixes. E vindo e tinha um com um bonazinho esparramando o farelo. Quando os peixes chegaram no rei Manso, que rodava, ele jogava a bomba. Cendia o estupim e jogava a bomba. E o estupim estava meio bambu, ele chegou, riscou o fósforo, chegou o fósforo no estupim, o fósforo caminhou por dentro do estupim e não deu a explosão. E se arrebentou, foi um tiro que abalou a terra, abalou o céu e a terra e arrebentou a mão dele. Ah, foi por isso? Foi. E arrebentou a mão dele. E nessa hora, eu estava chegando, a cavalo, estava repassando, tinha deixado os burros no currar e fui repassando para ver arrebentado. Quando eu cheguei, que vinha na beira do barranco, falei assim, você vai soltar a bomba já? Eu disse, vou. Falei, então vou retirar para trás que o burro vai se plantar. Quando eu vi, o baque do tiro que fosse no fundo d'água, era um baque choco, mas aí deu o tiro no tempo livre que abalou o céu e a terra, a bomba tão forte. E quando eu vi, eu joguei o burro na beira do rio e ele pontou com a mão espedaçada. Aí falou assim, me acorde que eu estou aleijado. Aí eu fui, pulei do burro no chão, sortei o burro, o cabreço rastrando e tinha uma linha, uma trade ferro. Eu fui atalhando, quebrando capituba e cheguei na beira. O que é capituba? Capituba é capim. As capituba e rasgando. Quando eu cheguei na beira da cerca, tinha uma cerca de arame de quatro fios. Peguei um drumento e joguei para cima, em cima da cerca, arrebentou os quatro fios. Aí ele passou, deixei na beira da linha e os companheiros foram chegando. Eu corria toda a pressa, fui em casa. Cheguei lá, tinha três celeiros, três sapateiros trabalhando, que ele estava meio olhinho, tinha sapataria, selaria. E então, eu cheguei, falei para... A Zezé estava esperando para adoecer e eu chamei a mãe dela e contei o que tinha acontecido. Aí ela ficou muito preocupada que ia saber o que era. Eu falei no telefone, chamei o doutor e comprei um vidro de iodo e fui de carreira para encontrar, para curar a mão dele. E, de fato, ela também acompanhou. Quando nós chegamos numa casa do... Cheguemos numa casa no caminho, do... Do senhor no caminho, ele já estava lá. E botou a mão na vadeira, de uma bacia, sangue e fervia. Despejou o vidro de iodo. Aí chegou a Zezé e falou, aquela mulher dele, falou assim, se a Anu morreu, não tem perigo. Deus tira a mão e abre a goela. É verdade. Mas essa é uma história muito triste. Eu não sabia da história da mão dele. de um pouco. Não está bom. Agora canta uma música. Agora canta uma música para ligar porque a história foi muito triste. É muito triste. Agora canta uma música para ligar. na minha terra lá de flor, todos os prazeres que eu lá tinha, lá deixei. Deixei pai e mãe por ti, querida. Tu bem pode pensar a tua vida que assim também posso te deixar. E tu pode, por mim, deixar, pode se enlouquecer, pode acabar com a sua vida. E, já gostou. É, deixa eu ver outra. O tempo que, desde o tempo que eu era criancinho, arriscava a minha vida para montar em qualquer pagão. Laçava o burro bravo, chegava ele no moerão. O macho cavava a terra, levantava a poeira do chão. Eu entrei lá para dentro, saí com o meu novinho na mão, a filha do meu patrão, e ele está dando risada, eu quero ver. Enrolaram, os negros, as negras, as crianças, tudo, a jantar, a mão de estribar, a mão de estrada, foi-se e tomaram o homem e enrolou no colchão e mandou-lhe esconderam-lhe. Foi levaram até sair da cidade e depois se entregaram. Pois é, mas ele esqueceu o nome dele. Não pensei o nome de Carvalho, não, né? Eu também sei o nome disso. Esqueci. Foi da boba, não sabia disso. Não lembro mais coisas que nada. Mas, para casar com alguém não custou, o papai não queria de jeito nenhum. Não queria não? É. Mas por quê? Dizem que ele achava que ele era tonto. Era tonto? É, bebia muito. Ah. Não bebia nada, era o jeito dele. Ah, ok. Depois ele ficou gostando dele, trabalhador. É, muito trabalhador, faz até oito trabalho, naquela idade. Mas o que ele faz, aparece, né? Ele plantou santo alho agora, colhendo santo de alho. É, pareceu. Pois é, se ela falou que não podia, que não estava, que está difícil, muito longe, ele está aí melhor. Ela melhorou, melhorou? as costas? Ele estava ótimo, não virou as costas. Não, não, não. Tem que sair, o negócio não fica fechado, não faz, não pode. Ficou lá fechado. É. Vamos ver, não fala o que? Não é nada, o jeito é bom, fala o que? Ficou surda. Ficou surda e ficou. Pouca da roda. Também estou com esse negócio medagando, emocionando, falando... A doença está... a menor de hoje. Eu estou doente, não é? A menor de hoje. A ave Maria, eu vou parar um pouco de dor e dentro para ver se ou melhora ou piora. Não, não. Piora nada não, mas para melhorar. Eu vou devolver o problema aí. Ah, vamos cantar, vamos esquecer de dor que agora chegue. Vamos, vamos te perguntar agora, Pergunta uma coisa ruim. Ah, eu sabia que a coisa está bonita agora, não sei. Pior de cima, coletando o sábio aqui. É barata que está comendo, não é? Ah, ficou barato que acontece assim. Barata. Hoje em dia, eu vou te dar. Ah, essa é mais barata. É barata? Sim? Sim? Sim, é barata também. Ah, barata? Está aqui. Está indo aí as baratas aí. Vamos ver assim aí, igual para o cantar de nós. Ouvir? Ah, eu vou, eu vou estudar para o mesmo. Eu acho que o dia que você vê o meu peito em casa. O peito está encerrado depois do caminho, quer? Tem um que fala assim. Ah, é? Eu já falo desse meu catarroquim. Meu peito está encerrado depois aí do caso. Daqui, de lá de casa, da esquina, como se chama lá, aquela rua? De lá da casa do meu pai, até aqui na recente de costa, que é a minha casa, deu pó fazer gargante para o pé ferrado. Feito? Pois é. É o pó. É o pó faz mesmo. O que foi? É o pó faz mesmo. O que foi? Foi fantástico. É, hô. Oti, vem cá, tem que engraçado agora um pouco. Tem que lembrar os tempos aqui. Tem que lembrar os tempos. Vem cá, você já grita a bola lembrar. Agora eu aqui. Tá tempiando? Eu queria. É, em cá. É, tem que ligar aqui. É, O que é que eu estou fazendo? Você não me encerra, por favor. Você entendeu? Você pode cantar, eu te mude. Você pode cantar, eu te mude. Não, não vai cantar, não. Volem cantar. Você conheceu a Bócrata de Soltíne? Não conheceu? Eu conheci essa filha. Eu estava casado com o Bócrata de Soltíne. Conheceu a senhora quando casou com o padrinho, papai. Eu conheci essa filha. Eu conheci essa filha. Eu conheci essa filha. A Maria estava com os dois, com os oito, com os sete. Quando eu conheci ela. Quando ele conheceu a Maria, estava com sete anos. Essa filha já era casada. Tinha ela, tinha nós, tinha quem me fez. Todo mundo? Só não tinha a Margarita. Só faltava a Margarita. A Margarita tinha. A Margarita nasceu quando olhamos com ele. É verdade mesmo que, antigamente, quando a pessoa ia casar, tem que ter um cavalo, um pocho. Um pocho. Um pocho. É como aquele fio. Na cabeça do arreio. Então, se o cara tinha um cavalo, um pocho, ele já estava preparado para o casamento? Não, não. Ele já estava preparado. Ele já estava preparado. Ele já estava preparado. Há um pocho. Mamãe falou. Se ele já tivesse o cavalo bem aviado e o pocho na cabeça dos arreios. A Margarita nunca passou a ser um cavalo de mocho. Mas o avim tinha o pocho. E o pocho. Se ela tinha aqui no pescoço, tapava o cavalo inteiro. Podia bater água. E moiava a rei, moiava o cavalo. Não, ele não quer dizer que ele não tem nada de boniteza. Ele tem a bondade e ele é um homem que não tem preguiça. Não, o pocho. A senhora mentiu. Sabe a ideia do Bordemar? Diz que o papai é o mais bonito aqui do Sinal de Miodoro. Ah, na idade que ele está. Eu estava com a minha filha. Você é mais bonita. Eu sou bonita assim. O que ele faz? O que já tem que casar ainda? Tem uma mulher na terça. Mas o Idê falou que ele é conservado e bonitão. Só está enganado ainda mais. Nem ele é feio não. Ele é trabalhador, honesto e puro. É isso mesmo. Até hoje já não faz caso. Não, não tem nada disso não. Ele é um herói na idade que ele está. Fazer o que ele faz. Ah, depois... Um baú. Când ele é assortido, É um baú. Când ele é o barul, Não... Ou ele está um baú, Ele tem o baú, E, saiu pelu de cantal e frec, Ai se ia o baú na purêica, Acum, ele se ia o baú na purêica, E, na escóra. Da uma volta no mundo, Când ele chegava, Ele chegava, Vága o baúupê e suga e a dê a rúmă. Viu a etácula em casa, passava o tempo em casa. O papai pegou um rabo de tatu, ele maçalimado e deu uma cota de couro. Você não saiu mais, né? Eu não saí mais. Mas ele não saiu? Não, ele deu uma cota de couro no Américo. E ele então achou ruim aquilo e falou para o papai, se eles querem continuar a andar no Américo, não parar, eu vou embora pegar meu baú e vou embora. Então eu vou botar as roupas na aula. O Américo falou, aí não é coisa mais difícil. Aí ele já saiu de casa, logo achou a mamãe, casou com ela e de casa. Até hoje. Estou hoje. Agora vamos começar a coisa bonita de cantar, a avó vai cantar a beijo também. Se alguém não ajuda? Ô mamãe, e a Dinha, a avó, morou com o senador o tempo todo, né? Ela era tão honesta, tão boa. Eu ainda vou dizer que teve a vontade de ter essa chegada ali, eu vou gravar um conceito no meu patrão do meu rio. Ela aconselha? Eu vou gravar agora. Conta agora, de lá de uma obra. Conta para o mamãe que eu não sei. Não. E na língua portuguesa? Ah, na língua portuguesa eu não sei. Mas ainda não tem importância. Se eu falar aí brasileiro, sai português aqui. Eu falo português, eu sou brasileira, eu falo português, sai assim no gramador, do mesmo jeitinho, pode falar. Eu só não vou mudar, eu vou virar porque aí já está acabando. O net é curtinho. É curtinho, então pode falar para o mamãe, sabe? Conta para ela. Eu gosto dele. Como é que é? É o reflito do baú, né? É. É o baú? É. Nossa senhora. Ela só vai escutar a história do baú. Me dá conversa, Jacqui. O Orwellino quando estava em casa, quando viajava, passava muito tempo sem voltar em casa, e quando ele saia, ele tinha um baú pintado de pintas vermelhas e azul, ele quando ficava aborrecido em casa, ele juntava-se a roupa e punha o baú, enfiava num purretinho e punha pelas costas e falava, vamos embora. E um dia, um dia de madrugada, quando o dia amaneceu, era para o Américo buscar fubá no mundo. Aí o Américo não quis ir, o papai pegou num chicote, num raptatu de bater nos cavalos e deu uma coça nele. O Orwellino foi e falou assim, para de bater no Américo, papai, para de bater no Américo senão eu vou-me embora. E juntou-se a roupa, pôs no baú, abriu o baú e pôs a roupa e foi, enfiou no purrete e falou que ia embora. Voltou nas costas. É, vamos embora pro mundo. Então, era só qualquer coisa que aborrecia ele, o Orwellino, ele enfiava o baú pintado de vermelho e azul, botava a roupa e enfiava no purrete, enfiava e punha nas costas. Esse tempo eu não usava mala, era só o baú. O senhor é irmão do seu domingo? Sou. Então, continua. Eu tinha um cavalo bom e um poncho. O poncho, quando ele vestia, tapava o cavalo, tapava o arreio e tudo. E não podia bater água e não olhava. Tapava o padarinho do cavalo. Eu cantei um versinho esse dia que ela tava ali, não deu aí. Na minha terra de flor, todos os prazeres que eu lá tinha, eu lá deixei. Deixei pai e mãe por ti, querida. Tu também pode pesar tua vida, que assim também posso te deixar. E você pode se enlouquecer e acabar com a sua vida. Terminou? É, por mim não deve, por mim deixar. Então, conta outra história. Ah, agora se esqueci do resto. Qual é outra história, Valdir? Outra história. Ah, vou contar uma historinha assim. O tempo que eu era criancinha, tinha mala inclinação. Arriscava minha vida pra montar em qualquer vagão. Eu entrava lá pra dentro, saia com meu lombinho na mão, com tanta dor no coração, carçando minhas esporas. A filha do meu patrão saia lá de dentro, dando uma risada. Uma falava pra outra. Eu quero ver o jeito do pião. Arapôs. Eu jogava o darreiro macho por cima da serração. Cortava a serração. Quando no macho eu montei, ele marcou o saltando pro lado do ladeirão. Arapôs, meu Deus, minha morte é dentro dos meus olhos. Mas fui sair no bachadão, encontrei com meu benzinho. Não pude nem pegar na mão. Boa! O senhor tem que pegar? É. Então, parabéns. O senhor é poeta. Você é sobrinho de poeta. O senhor, quando meu avô saiu pro mundo... Já gravou? Já gravou? Já gravou? Já. Não, parabéns. Quando ele foi machucado por um trânsito de ferro, ele machucou a bomba na mão, né? Os pistos. É. Quando nós estávamos numa... Tinha um fazendeiro chamado por Antônio Fernandes. E desceu uma pedra dentro do açude, que a água ia pro munho e encravou o açude. Na água não podia ir. Então, passava o maquinista, muito amigo do Erbilino. O Erbilino falou, você quer, Antônio? Eu mando o maquinista trazer as bombas de Belamite da campanha e os estupim. Que eu rebento a pedra e vai entrar a Semana Santa. E eu, com isso, eu também vou jogar no rio pra matar os peixes. Quando chegou, logo ele mandou buscar a bomba. Quando chegou a bomba, antes de rebentar a pedra, ele chamou os companheiros e foi pra beira do rio pra soltar a bomba pra rebentar, pra matar os peixes. Então, quando ele estava chegando, estava na beira do rio, abaixo de um barranco mais baixo e com os outros cercando os peixes. E vinha e tinha um com um bornazinho esparramando o farelo. Quando os peixes chegaram, o rei Manso, que rodava, ele jogava a bomba. Cendia o estupim e jogava a bomba. E o estupim estava meio bambu, ele chegou, riscou o fósforo, chegou o fósforo no estupim, o fogo caminhou por dentro do estupim, não deu explosão. E se arrebentou, foi um tiro que abalou a terra, abalou o céu e a terra e arrebentou a mão dele. Ah, foi por isso? Foi. E arrebentou a mão dele. E essa hora eu estava chegando a cavalo, estava repassando, tinha deixado os burros no corral e fui repassando. Um prazer arrebentado. Quando eu cheguei, que vinha na beira do barranco, falei assim, homem, você vai soltar a bomba já? Eu disse, vou. Falei, então vou retirar para trás que o burro vai espantar. Quando eu vi, o baque do tiro que fosse no fundo d'água, era um baque choco, mas aí deu um tiro no tempo livre que abalou o céu e a terra, a bomba tão forte. E quando eu vi, eu joguei o burro na beira do rio e ele pontou com a mão espedaçada. Aí falou assim, me acorde que eu estou aleijado. Aí eu fui, pulei do burro no chão, sortei o burro, o cabreço rastando e tinha uma linha, uma trade ferro. Eu fui atalhando, quebrando capituba e cheguei na beira. O que é capituba? Capituba é capim. As capitubas e rasgando. Quando eu cheguei na beira da cerca, tinha um acerto de arame de quatro fios. Peguei um drumento, joguei pra cima, em cima da cerca, arrebentou os quatro fios. Aí ele passou, deixei na beira da linha e os companheiros foram chegando. Eu corria toda a pressa, puxava, fui em casa. Cheguei lá, tinha três celeiros, três sapateiros trabalhando. Ele estava meio olhando, tinha sapataria, selaria. Então, eu cheguei e falei, a Zezé estava esperando pra adoecer. Eu chamei a mãe dela e contei o que tinha acontecido. Aí ela ficou muito preocupada, queria saber o que que era. Eu falei no telefone, chamei o doutor e comprei um vidro de iodo e fui de carreira pra encontrar, pra curar a mão dele. E, de fato, ela também acompanhou. Quando nós cheguemos numa casa do... Cheguemos numa casa no caminho, do... Do senhor no caminho, ele já estava lá. E botou a mão na vadeira de uma bacia, sangue e fervir. Despejou o vidro de iodo. Aí chegou a Zezé e falou, aquela mulher dele, falou assim, Se ela não morreu, não tem perigo. Deus tira a mão e abra a goela. Mas essa é uma história muito triste. Eu não sabia da história da mão dele. Não sei se vai estar aqui agora. Não, não está aqui. Tá bom, não. Canta uma música, hein? Agora canta uma música pra ligar, porque a história foi muito triste. É muito triste? Agora canta uma música pra ligar. Aham. É, Fíjia. Então vou cantar uma música bonitinha. Na minha terra lá de flor, todos os prazeres que eu lá tinha, lá deixei. Deixei pai e mãe por ti, querida. Tu bem pode pensar a tua vida, que assim também posso te deixar. E tu pode por mim deixar, pode se enlouquecer, pode acabar com a tua, pode morrer, pode acabar com a sua vida. E, Thiago, deixa eu ver outra. O tempo que, desde o tempo que eu era criancinho, arriscava a minha vida pra montar em qualquer pagão. Blaçava burro bravo, chegava ele no moeirão. O macho cavava a terra, levantava a poeira do chão. Eu entrei lá pra dentro, saí com meu lumbinho na mão, a filha do meu patrão. Veio lá dando risada, eu quero ver.